Esse é o som dos paredões Eu tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso, quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu não vejo a hora da gente fugir Todo mundo da cidade fala que ele é bravo Que anda armado, é muito perigoso Olha que culpa eu tenho, vê se ele não sabe te amar E você vem, 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 vem Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derreve toda, fica molhadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derreve toda, fica molhadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Não tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração teimoso, quem te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado Mas eu não vejo a hora da gente fugir Mas todo mundo das idades fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa eu tenho, você não sabe te amar E você vem, 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 vem Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derreve toda, fica molhadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derreve toda, fica molhadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no umbigo com a espada chupadinha Música Música Domingo de manhã Cheguei na minha fazenda Vindo da batejada Com cara de ressaca Avisto meu cavalo No pátio, na colina Já pronto, já no jeito Pra correr na maquejada Na pista Não perco o tempo Nem deixe parar Depois O louco Já grita Valeu, boy Na pista Não perco o tempo Nem deixe parar Depois O louco Já grita Valeu, boy Manda, boy Manda, boy Batista Tira meu cavalo Já sabe como é que faz Manda, boy Oh, manda, boy Mulherada já gritando Esse vaqueiro é bom demais Manda, boy Oh, manda, boy Batista Tira meu cavalo Já sabe como é que faz Manda, boy Oh, manda, boy Mulherada já gritando Esse vaqueiro é bom demais Domingo de manhã Cheguei na minha fazenda Vindo da maquejada Com cara de ressaca Avistei meu cavalo No pátio, na colina Já pronto, já no jeito Pra correr na maquejada Na pista Não perco o tempo Nem deixe parar Depois O louco Já grita Valeu, boy Na pista Não perco o tempo Nem deixe parar Depois O louco Já grita Valeu, boy Manda, boy Manda, boy Batista Tira meu cavalo Já sabe como é que faz Manda, boy Oh, manda, boy Mulherada já gritando Esse vaqueiro é bom demais Manda, boy Oh, manda, boy Batista Tira meu cavalo Já sabe como é que faz Oh, manda, boy Oh, manda, boy Mulherada já gritando Esse vaqueiro é bom demais Manda, boy Tira meu cavalo Manda, boy Tira meu cavalo Manda, boy Tira meu cavalo Tira meu cavalo E esse é mais um sucesso De meus parceiros Wagner Monte E Gustavo Zabulon Galera do Ceará, hein Estou apaixonado por uma linda dozela Filha de fazendeira Ou princesinha do patrão Quando sai da cancela Eu fico olhando ela Maqueirinha belidosa Derrubou meu coração Estou apaixonado por uma linda dozela Filha de fazendeira Ou princesinha do patrão Quando sai da cancela Eu fico olhando ela Maqueirinha belidosa Derrubou meu coração Quando ela passa, ficou louco alucinado Por essa mina até percou a razão Ela é do tipo, faz inveja, mulherada Rainha da vagueijada, top 10 é campeão Ela é vaqueira, eu tô gamado nela Milha de fazendeiro, princesinha do patrão Quando sai na cancela, eu fico olhando Ela é vaqueirinha, peridosa, derrubou meu coração Ela é vaqueira, eu tô gamado nela Milha de fazendeiro, princesinha do patrão Quando sai na cancela, eu fico olhando Ela é vaqueirinha, peridosa, derrubou meu coração Quando ela passa, ficou louco alucinado Por essa mina até percou a razão Ela é do tipo, faz inveja, mulherada Rainha da vagueijada, top 10 é campeão Ela é vaqueira, eu tô gamado nela Milha de fazendeiro, princesinha do patrão Quando sai na cancela, eu fico olhando Ela é vaqueirinha, peridosa, derrubou meu coração Ela é vaqueira, eu tô gamado nela Milha de fazendeiro, princesinha do patrão Quando sai na cancela, eu fico olhando Ela é vaqueirinha, peridosa, derrubou meu coração Na cancela, eu fico olhando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu você Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora solteiro Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora solteiro Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Ô Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Descendo com o papo na mão Ô Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Ô Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Descendo com o papo na mão Descendo com o papo na mão Maria Santinha Mas era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu você Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Ô Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Descendo com o copo na mão Descendo com o copo na mão Ô Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Ô Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Descendo com o copo na mão Eu sou novinha Eu sou novinha Essa novinha é top demais Hoje eu vou ganhar o coraçãozinho dela Sou ousadinha, mentira, paz Não é atriz, mas parece que é de novel Essa novinha é top demais Hoje eu vou ganhar o coraçãozinho dela Sou ousadinha, mentira, paz Não é atriz, mas parece que é de novela Essa novinha é top demais Hoje eu vou ganhar o coraçãozinho dela Sou ousadinha, mentira, paz Não é atriz, mas parece que é de novela É bem safadinha, mostra a boba da rodinha Lá não que chega, chama minha atenção Sainha bem curtinha, não se pode com a calcinha E tem a fama de não dar satisfação Lá desce no chão e bate com o poposão E acelera com o meu coração É lá desce no chão e bate com o poposão É bola e mexe em cima do meu paredão É lá desce no chão e bate com o poposão É bola e mexe em cima do meu paredão Essa novinha é top demais Hoje eu vou ganhar o coraçãozinho dela Sou ousadinha, mentira, paz Não é atriz, mas parece que é de novela Essa novinha é top demais Hoje eu vou ganhar o coraçãozinho dela Sou ousadinha, mentira, paz Não é atriz, mas parece que é de novela É bem safadinha, mostra a boba da rodinha Lá não que chega, chama minha atenção Sainha bem curtinha, não se pode com a calcinha E tem a fama de não dar satisfação Lá desce no chão e bate com o poposão E acelera o meu coração Ela desce no chão e bate com o poposão É bola e mexe em cima do meu paredão Ela desce no chão e bate com o poposão E acelera o meu coração Ela desce no chão e bate com o poposão É bola e mexe em cima do meu paredão Música Valorzão para o nosso fã clube, as catetinhas Olho piseiro, olho piseiro Isso é pisada love Logo de gravações Música Exo solinho é nervoso, senta o som do paredão As novinha ficam louca quando toca o pacadão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, 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 rabitão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o pagadão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o pagadão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, 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 rabitão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, 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 rabitão E esse é mais um sucesso Do meu parceiro Nilfrancis Isso é pisada nova, vem Ela me olhou, também olhei pra ela Mas ela acenou, eu também acinei pra ela Não resisti o charme do vaqueiro e se aproximou Aí rolou o desmantelho e a gente ficou Arrastando a chinela, ralando a fivela A noite toda grudado com ela A gente dançando, ela me beijando E o vaqueiro se apaixonando Arrastando a chinela, ralando a fivela A noite toda grudado com ela A gente dançando, ela me beijando E o vaqueiro se apaixonando Ela me olhou, também olhei pra ela E ela acenou, também acinei pra ela Não resistiu o charme do vaqueiro e se aproximou Aí rolou o desmantelho e a gente ficou Arrastando a chinela, ralando a fivela A noite toda grudado com ela A gente dançando, ela me beijando E o vaqueiro se apaixonando Arrastando a chinela, ralando a fivela A noite toda grudado com ela A gente dançando, ela me beijando E o vaqueiro se apaixonando E essa vai para o nosso fã-clube As catendinhas Oi, lupizeira, lupizeira Isso, a pesada logo A galvinha da Bahia Forró pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eru, 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 o povo não gosta do piseiro O paredão tocando e nós no meio do desmantelo Esse é o som dos paredões O Paredão tocando nós no meio do desmonteiro Respeita o desmonteiro Se inscreva no canal. 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 E aí Joga água no terreiro. E aí Joga água no terreiro. Joga água no terreiro. E aí Já levantou. E aí E aí Joga E aí 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no Imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no Imbuzeiro, onde canta a passarada